A gente já encontrou muita coisa, muita. O Rian, ele tá com o mesmo hack, gente, que tipo, ele encontrou essa M4 azul, encontrou essa pump azul, ele encontrou essa sniper, ele encontrou o MyScar lendária. Gente, a gente tá com um loot apelão demais. Só por causa disso, gente, o que é que eles têm que fazer, Rian? Não sei, tipo, agora eu... Deixarem o like e se inscrever. Gente, se inscreva no canal, velho. Eu quero chegar à nossa meta. Se a gente conseguir bater 40 inscritos ou 50 inscritos, eu mostro o meu rosto. Que eu sou um dos maiores famosos do Brasil. Mentira. Mentira, gente, eu não sou famoso. Se você vai lá do Brasil, eu ia ter mais de caro. Vem, vem, imagina. Tipo, do nada, 100 bilhões de inscritos. What, véi? Não, 100 bilhões de inscritos. Não, gente, não. Eu não tô nem aí pra inscritos, não tô nem aí pra nada, gente. O que eu quero é divertir... Tô aí pra mim de abizações. Oi, o que, Rian? O que, que, Rian? A única coisa que eu gosto da live é de visualizações. É, tô nem aí. O que eu quero é pessoas pra falar comigo. Pra, tipo... Tipo, não ajudar. Como é que fala? Ai, esse tiro, gente. Ai, moleque, esse tiro quase me doeu. Não, véi, foi tipo um tiro de sniper. Quase que eu dei no cara. Gente, dá clipe. Dá clipe. Vem. Rian, depois você precisa ir na minha live. Dá um clipe. Não. Não. Vem, eu dei, tipo, sem... Tipo, não é sem mirar. Tipo. Eu não tô acreditando. Não, onde tá? Não, onde tá? Eles tão pra lá, pra aquele lado de Minas, ali. Pra aquele lado. Eu tô de boa. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tomei dois de dano. Eu não tô acreditando nisso. O amigo deve tá muito meado, Rian. Porque, tipo... Eu dei 105 dano nele. E dano pela safe. E o cara tava parado. Eu não sei como é que eu não matei ele. Mas, de boa. De buenas, filhão. E eles tão ali, ó. Boa. Ali tem mais carga, eu acho, que pra você. Tá, peraí, ó. Eu tô tendo de loot. Eu só vou levar esse sniper por causa... Pra ver onde é que é safe. A próxima. Bora pra safe. É, bora. Vem, eu não sei como é que o amigo dele... Ele... Como? Você matou os dois ou foi... Só coisa? Matei dois. Ah, tá bom, tá bom. Pensava que o amigo dele tinha morrido, tipo... Não pra você. Gente, eu deixo o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho aí de notificações. Que eu acho que, tipo, como até... Eu vou fazer, de repente, duas... Três semanas de... Não, de live. Três semanas de live? Tá louco, véi. Esse era o maior recorde... De... Como é que... É, de live, tipo... De... Ao longo. Tá louco, fiel. Já pensou se eu ia gravar uma live de cinco horas? Igual a de cofre? É, eu vou gravar... Tipo, só gravar, só gravar, só gravar. Hoje eu tô nem aí que eu... Tipo, que eu... Fica assim. Só quero gravar. Deixa eu ver que horas são. Seu, seis, sete, oito... Que horas são? Vou fazer quatro horas de live. De repente. Não sei, não tô assumindo. Ó, depois me dá munição de foguete... De munição de rocket, se você tiver. De M4, porque tem o risco de eu acabar que eu tô com 35 só. Você pegou todas as munição, todo o material? Tudo que você pegou. Vê se você tem... Se você tem pé, de repente pode ter e você não sabe. Moleque é louco. Vem, 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 vem. Cadê os malucos que estão tentando atirar em mim? Nossa. Boa. Deixa eu pegar o loot dele, que eu não tenho nada de bom. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Corre. Agora eu não tinha quase nada de bom. É, quase nada de bom. Vem pra cá. Ô, louco. Vai, 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 vai. Vai, mano. Véi, quando o robô ele tá, velho. Ele, tipo... Todas as coisas morrem, velho. Tipo, o jogo fica um monte de lixo. Isso. Aí sim, mano. Ai, não. Por que você abriu, mano? Tá pegando o robô que morreu, tá pegando. Vem, esse robô é muito apelado, gente. Comenta aí. Eu quero que o robô saia, velho. Eu quero que o robô saia, gente. Vem, eu vou botar muito, 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 muito apelado. Mano, agora eu vou ver meu e-mail pra habilitar o ADF, beleza? Tá bom. Falou. Por que falou? Você não vai habilitar o ADF? Vou. Você vai pelo PS4 ou pelo... Coisa. Pelo celular. Oxe. Deixa eu ver o que eu ganho. O que eu ganho. Caraca. Ela é um pouco de fenda. É top. Eu tô muito pouco, gente. Pra eu vulgar ela. Deixa eu ver o que que tem aqui de missão. Duelo ou amanhecer. Não tem nada. Pé na estrada. Marquei o atempor... Ah. Se eu faço destruir pra aqui, não sei. Pé na preguiça. Isso é sorte. Usa spray de fone... Em uma fonte, uma grua de ferro. De ferro. Pronto. Isso aqui... Já sei. Use spray de frente postos de gasolina. Encontre... Encontre latas de spray perdidas. Ah. Gente, eu vou te falar... Gente, eu vou falar uma coisa aí. Eu vou falar uma coisa aí. Você vai... Se vocês querem fazer missão... Se vocês querem fazer missão... Eu vou começar... Eu vou... Aqui no YouTube. Aqui no YouTube. Eu vou baixar pra não... Eu vou me montar, gente. Pra não... Pra não... Não é pra fazer eco. Tipo, pra não... Pra não tomar copyright. Deixa eu ver aqui. É... Eu posso parar de gravar. Em tempo. Eu vou tirar o fone, gente. Eu vou tirar o fone. Mas o primeiro tem que... Bater o som da... Da TV. Da TV. O som. O som. Pronto. Já vai. 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 Tchau, tchau. 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 Gente, olha, ele tá muito escondido Vocês pegam, pegou Agora sim, mata de novo Pra pegar outra coisa Ah, eu não quero Pega não Posso me matar aqui Pera, fala pra eu desenhar Isso daqui, pera Vai logo Ah, posso me matar de queda Que bosta Caraca, olha aquela ponte lá, gente Uma grande Uma grande Marrinhos Caraca, deu sem de dano mesmo Pronto Entra aqui, não, não quero entrar na minha live Pera Deixa eu ver aqui O outro, gente, tá aqui Nesse guarda-chuva Se desse como editar Nas lives, velho Tipo Pra cortar a live Era bom Mas não tem Gente, se vocês quiserem Eu posso trazer Não trazer Tipo, eu posso fazer Pra aparecer o meu controle Ali no lado Na live Se vocês quiseram Eu posso fazer tudo por tudo Pra aparecer o meu Como é que eu jogo Tipo Os botões que eu clico Os botões que eu clico Pronto O spray aqui Esse também Por que eu falo aqui Procurar Ah, spray Entendi Pronto Agora eu vou me matar De novo Gente Ah, no cruzamento Deixa eu ver se tem Outro aqui No circo Não, gente O que vai faltar Pra vocês Se vocês estão vendo É o da Casa abandonada E O de Ah, depois eu vejo Aqui na live Pra vocês viram Depois eu faço Pronto Agora eu não preciso me matar Agora é só jogar Partilha normal É Agora é só jogar Partilha normal Deixa eu decorar Onde é que estão Os outros Pronto Pronto Não preciso mais Do celular Caraca Quem que deixava Uma espingarda De combate roxo Aqui Eu não deixaria Vou deixar o nome Aqui Deixa eu ver Aqui Já deixa o like Se inscreve no canal Por favor Pra ajudar O que é seu bosta O cara vai atirar Com o botão Borde De longe Mas vai ver Que esse cara É mesmo Noob Tô morto Ah Morri Gente Que Rion Tá Quero baixar Aqui O volume Vamos fazer O Que que é Isso Gente Eu tô precisando De bala de 12 E o jogo Dropa No meu loot Que bosta E eu também Mato o cara Que bosta Que bosta Que bosta Deixa eu matar Esse cara aqui Se ele pegar O que eu preciso Tô ferrado Não 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 Obrigado 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 Ah Véi Véi O jogo Sempre Drop Tipo Melhor E daí Você não vai jogar Não Calma aí Gente Pera Eu acho Que vai dar Pera Se der Certo Que era bom Matar aqui Geladinho Gente, eu queria renascer aqui Que era bom Nossa Véi, eu falo pra Eu falo pra renascer ali E eu renasci Tipo, onde eu pedi Não tem piada Querendo Não, não me mata, amigo Por favor Obrigado, jogo Melhor jogo Gente, onde é que tá esse Cara, bosta Vai tomar um peteleco Na cara Gente, esse cara tá com o hack O que? Vem, eu não quero me irritar Porque, tipo Eu tô em live What? Vem, que raiva Vem, é verdade, vem O cara só tá me dando Três tiros e eu morro Três tiros e eu morro Sempre Também é noob Eu sou Nubão Vem, vem tirar x1 Seu lixo Vem tirar x1 Não quer, né Nubão Nubão Tem medo Pra caramba Vem, eu tô com vontade de denunciar esse cara Vem, eu tô com vontade de denunciar esse cara Acho que eu vou morrer Gente, o spray fica aqui, ó Spray, spray, vai, vai, vai Fica aqui Não, por favor, não, por favor Por favor, por favor, dois, ah, velho O spray é aquele ali, ó Não tem aquele Não tem aquele ferro ali, gente, é ali Se você for lá, você vai ver o spray É mesmo ali Se você for naquele ferro ali É bem ali, gente, que fica o spray Não dá pra ir lá, deixa eu ver como Tô dizendo, tá dando assim De novo, não dá Depois na próxima partida eu faço Se eu tivesse pad, era melhor Mas não tem Esses caras estão me dando uma raiva Pra falar um palavrão gigantesco Incantesco Antes que tá esse cara bosta, esse lixo Toma, vagabundo Me matou É um lixo esse cara No bão Te dou um tiro e o meu irmão cê morreu O cara diz que essas skins aí Para Tem skin é pro, skin é pro Bem, gente Eu tenho um amigo que ele, tipo, ele tem Tipo, quase todas as skins do jogo O que falta é só o partido Batalha da 2 Gente, o cara Tipo, ele tem todas as skins O cara é rico Ah, gente É um amigo meu Também, falou bastante mal De mim pelas costas Não é você, Rinha, não é você Você sabe que Então Com certeza não é eu Porque eu só tenho o passo da É, eu tenho outra conta Porque eu acho que ele assiste as minhas lives Eu também tô nem aí Gente, que tipo O cara, ele tem Quase todas Ele faz inveja Que eu não tenho E eu fico assim Ah, tipo Tô nem aí Ah, por que você não compra isso Isso, isso, isso Isso, assim E eu falo assim Ué, eu sou pobre E eu falo assim Ah, porque eu não sou rico Eu vou a você Ô, louco Gente Vem, o Vagapes falou que era o fim de Fontes Salgadas Eu não acredito nisso Mas Caraca Vem, só falta uma coisa pra eu Chegar Gente, vai, 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 vai Eu preciso de ir logo Eu vou aqui Aqui solo Melhor solo Deixa eu ver quantas coisas aqui falta Spray Pera Não Preciso de sair Pera É Colocar Gente, só falta dois spray Que eu posso pegar aquele de É, eu vou pegar o de Da De Fontes De Fontes, não De O nome daqui Vai Ah, véi Eu vou pegar o de O dos vikings E o de Minas Matreiras É De vikings De Minas Matreiras Claro, se você se inscreve no canal Deixa o like Se ativa o sininho Né Gente, eu vou cair aqui Aqui, ó Aqui, ó Cair aqui, gente Que tipo, tem um aqui E um em Minas Mas eu acho que primeiro Deve Eu devo cair em Minas Não sei Mas eu acho que eu vou primeiro cair Nos vikings É, eu vou cair nos vikings Porque os vikings Tá fora da safe Daí vai ser mais difícil Cara, deixa o like, por favor Pra suportar Nós Caraca, véi O cara tava com um de vida Ou um vídeo que tava aqui O cara tava com um de vida Ele Tipo, ele tava na safe O O outro cara que tava na frente dele Também devia tava com pouca vida O cara Tava com um de vida Ele tava jogando arena Daí, tipo O cara só dá um tiro No No outro E daí ele conseguiu pegar 50 de vida 51 de vida Tipo, tava perto, perto Coisa O que fala aqui É que tá aqui Deixa eu ver Não, fala aqui Tá aqui Qual é? Deixa eu ver aqui Procurar aqui Deixa eu ver aqui Procurar Procurando Ah, nossa Isso é muito trollagem, gente Agora eu preciso de Minas Gente, se vocês seguirem isso aí Essas coisas aí Gente Eu posso trazer mais conteúdo desse Que é trazer Tipo, coisas de missão Pra ajudar vocês Se vocês quiserem Mas primeiro Se inscreve no canal E deixa o like E deixa aí nos comentários E deixa aí nos comentários Gente, se vocês queiram, né Queiram Querem Sei lá Então, sei lá Então, sei lá Então, BR Então, BR E mais primeiro Assista a live Mas primeiro Se inscreva no canal Deixa eu ver Aqui onde é que fica Onde é que fica o de Minas Já vi Gente, o de Minas É mais difícil Difícil mesmo É porque ela é meio grande É Preciso você procurar bem Que tipo Pode Tá Tipo, o spray É muito pequenininho Ah, não é tão pequeno assim Não, mano Bem, mas tipo Eu quase passei duas vezes Pelo spray E tipo Hum E eu quase Voava sem ele Tava nem aí pra ele Eu preciso de ver O vídeo do Vagabes Que o de Vagabes Deve falar Gente Tipo O spray É muito difícil De encontrar Caraca Também tem um em Campos É Tem um em Campos Mas eu Faço isso daqui mesmo Preciso de ver O de Minas Aqui De Minas Onde é que tá Nossa É muito trollagem Gente Eu volto La O que der Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Uma pronto voltei rapaziada hoje eu vou ficar ligeiro eu vou sair da gente eu acho que eu vou trolar o rio trolar quando ele voltar gente eu vou falar que tipo tem cara na live que tipo como é que eu vou fazer não não eu já sei que o flex tipo invadiu a minha live e e tipo e se inscreve e tipo não não vai dar porque é o flex entrou na minha live e e como é que eu falo que que entrou na minha live e trouxe os inscritos dele é eu trouxe os inscritos dele gente esse robô é muito apelão gente se você acha que o robô é muito apelão escreve roubo hashtag robô apelão mas tipo pra que que eu tô falando isso pra que que eu tô falando isso porque todo mundo sabe que o robô é muito apelão muito é o robô e agora já já vou arnaldo se você tiver assistindo a minha live eu já entrou aí gente o spray da desta aqui ó pronto a missão fica completa vocês gostaram se inscrevam no canal deixa o like ativa o sininho eu acho que sim gente agora eu acho que dá que tipo chica salvo eu preciso fazer aqui uma coisa nossa gente consegui é nós o que 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 ganha mais pera ganha mais alguma coisa tá falando que sim que eu ganhei oxi toma isso ganha técnica não quero usar ela assim gostei dela assim assim gostei dela assim e aí o rosto eu vou ver ah o rosto ah não gostei muito desse não deixa eu ver aqui ah bosta ah depois eu vejo o rosto deixa eu ver como é que eu ganho ela o rosto assim Alcanço e o nível 30 Ah, depois alcanço Alcanço Galera, a live vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E... pera, quer ver? É, a live vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se inscreva no canal Ative o sininho E fui moleque doido Ative o sininho E se inscreva no canal e deixa o like